Olá, sejam bem-vindos e cá temos o novo modelo da Q-Way, está aqui para vos apresentar RK125V, um modelo idêntico à AV Cruiser, aqui com algumas diferenças que eu vou já mostrar. Vou em primeira mão apresentar-vos a moto, tirar aqui para vocês começarem já também a ver e mostrar-vos como é que ela é, para ficarem já com uma ideia, como veem, uma V125 e está aqui já para vocês terem a noção de como ela é, mas vamos lá, como sempre, mostrar-vos ao pormenor, vou pegar aqui então no telemóvel para vocês verem, só tirá-la aqui do suporte e vamos então olhar para ela, aqui com esta cor vermelha, existe também em preto e como podem, aqui uma bicilíndrica na mesma, aqui este farol da frente, aqui com o dissipador de calor, sendo LED maior, fica mais, aquece mais e tem que ter ali o dissipador de calor. Estar-vos aqui em LED todos os pormenores para vocês verem. Já sabem, ela está cá para se quiserem dar uma vista de olhos, puxar aqui também para vocês verem como é que é, ficarem a conhecer ao pormenor, quem não tiver a oportunidade, aqui o amortecedor encromado, este farol traseiro, a ver se eu consigo aqui dar-vos um bocado mais luz para, vou tirar a luz, a ver se ponho, para vocês conseguirem ver. Já repararam que as jantes são muito parecidas com a V-Cruiser, com o desenho muito giro, quanto a quilómetros muito simples, a chave também fica cá na frente como a V-Cruiser, a diferença está aqui nos espelhos também, os espelhos da V-Cruiser se recordam, fica aqui na ponta do guiador, e estes aqui vêm em cima e cromados, portanto há algumas diferenças, aqui o pormenor então das jantes, um pormenor muito engraçado, e que fica muito giro neste modelo. E esta moto está para 3.880, mais a legalização, e já sabem, como disse, está cá, encontra-se aqui na loja para vocês verem, alguma questão, alguma dúvida, que queiram esclarecer, disponham, estejam à vontade, eu estou cá para vos ajudar nesse sentido, e portanto, não hesitem em contactar, em fazer as vossas questões, para tudo o que seja necessário. Ficámos então aqui para o fim de semana, com a apresentação deste modelo, RKV125C, é o que nos diz aqui, este autoculante, uma Cruiser, mais uma da QA, aí para o mercado. Bem, por hoje então é tudo, tenham um excelente fim de semana, fiquem bem, fiquem seguros, e até ao próximo vídeo.